Vossa Excelência, que no final desta sessão a gente possa fazer um minuto de silêncio em homenagem ao cidadão McCabe, que infelizmente cometeu um crime, mas era uma pessoa querida nessa cidade. Todo ser humano tem seus momentos de fraqueza e eu tenho certeza que com McCabe foi um momento de fraqueza e eu gostaria de prestar essa homenagem.